Giro na favela, todinho na viseira O kit cromado pra comelagem, humildade e pera De rolê na quebra, no toque da teneira Maloqueiro no toque, mal chave, eles não pegam e já era Na hora da fogo é canteiro e lombada Eles não arrumam nada, porque o foguete acelera na estrada A belita na mão do quebrada Tromba com os coxas, cê sabe que é macho A canavés era toda carenada Daquela que no grau não rapa a placa O foguete não para É que o foguete não para Só é foguete não para Dá nada não, dá nada não Os tromba com a nada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não È quebora é canteiro e lombada Se berrata e habilitação Dá nada não, dá nada não Se tromba com a nada quebrada É ensinar do foguetão Danada não, dá nada não É quebrada é canteiro e lombada Se berrata e habilitação Dá nada não, dá na né Se tromba com a nada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não É o CNB, o LED, joga pi, DJCK no pancadão É o CNB, o LED, joga pi, DJCK no pancadão DJCK, na produção E aí, irmã, quem sabe? Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Giro na favela, todinho na viseira O kit cromado pra conelagem Humildade, pera, de rolê na quebra No toque da venera Maloqueiro no toque, mal chave Eles não pegam e já era Morada porque canteiro e lombada Eles não arrumam nada Vou com foguete, acelero na estrada A belita na mão do quebrada Tromba com os coxas, cê sabe que é macho A carnavez era toda carenada Aquela que no grau não rapa a placa O foguete não para É que o foguete não para É que o foguete não para Dá nada não, dá nada não Estomba com os canada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não A quebra que canteiro e lombada Se berra com a vida e ação Dá nada não, dá nada não Estomba com os canada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não É quebrada, é canteiro e lombada Se berra com a vida e a habitação Dá nada não, dá nada não Estomba com os canada quebrada Em cima do foguetão Dá nada não, dá nada não É o CNB, é o LB, joga pi DJCK no pancadão É o CNB, é o LB, joga pi DJCK no pancadão DJCK na produção DJCK na produção DJCK na produção E aí, quem fã que sabe Jogador caro Só lançamento avaliado em milhões Então toma Em cima do ogro Jogador caro Jogador caro Jogador caro